Olá pessoal, eu sou a Kiki e sejam muito bem-vindos ao Checkpoint. Hoje a gente vai falar de Final Fantasy XIV e a Realm Reborn, que vai virar série de TV. Os melhores da E3 segundo o Game Critics Awards, jogos não serão mais baratos no Google Stadia e muito mais. É depois da vinheta. Um estudo recente, publicado pela McKinsey, mostra que o Brasil é o terceiro país do mundo em presença no mercado de games. O relatório, chamado de Brazil Digital Report, traz resultados de um estudo sobre o comportamento do mercado brasileiro perante os avanços tecnológicos atuais. Segundo o documento, o Brasil conta com mais de 60 milhões de jogadores, 375 estúdios de desenvolvimento e teve mais de 1.700 títulos produzidos em 2018, além de uma receita anual de 1.3 bilhão de dólares. Na parte de produção de games, o Brasil é o 19º colocado no ranking de desenvolvedores na App Store. Se você quiser ver o relatório completo, que é bom avisar, tem 191 páginas, o link tá na descrição. Final Fantasy XIV, o MMO da franquia, vai virar uma série de TV live action. A produção é fruto de uma parceria entre a Square Enix, a Sony Pictures Television e a produtora Hive Mind Entertainment, que é a mesma por trás da adaptação de The Witcher pra Netflix. A série vai contar uma história original ambientada em Eorza e, segundo o comunicado oficial, vai explorar um embate entre magia e tecnologia numa jornada pra trazer paz a uma terra em conflito. Apesar de ser baseado no MMO da série, ela vai trazer muitos elementos clássicos de Final Fantasy, como os show combos. Ainda não foram anunciados elencos, previsão de lançamento nem plataformas de streaming. E você aí, que é fã de Final Fantasy, gostou da novidade? E como prometido, foram divulgados os vencedores da E3 2019, segundo o Game Critics Awards, do qual o Voxel faz parte. O destaque vai pro Final Fantasy VII Remake, que venceu com o melhor da feira, melhor jogo de console no Playstation 4 e melhor RPG. The Outer Worlds, que era líder em indicações, venceu na categoria melhor jogo original. E Doom Eternal venceu em duas categorias, melhor jogo de ação e melhor jogo de PC. Outros games, como Call of Duty Modern Warfare, 12 Minutes e Watch Dogs também foram premiados. A Google fez uma mesa redonda com jornalistas do Reino Unido e falou um pouco mais sobre o modelo de venda dos jogos no Google Stadia. Segundo o Phil Harrison, o chefe do projeto, os games oferecidos na plataforma devem custar o mesmo que nos consoles convencionais. Ele esclareceu que o valor que você tem ao comprar um jogo no Stadia é poder jogá-lo em qualquer tela e que pra ele isso vai ser muito valioso pro consumidor. No lançamento do serviço em novembro, o Stadia vai funcionar só com a assinatura do Stadia Pro e a opção gratuita, mas que oferece uma qualidade menor, vai ser oferecida depois, em 2020. Harrison destacou que esse é um momento de transição na indústria e que entende que nem todos os desenvolvedores, publisher ou jogadores estão prontos pra isso, mas que eles querem dar a opção pra que eles joguem os jogos que quiserem, como quiserem, sem o custo inicial alto dos consoles ou PC. The Surge 2 ganhou um trailer de quase 10 minutos de gameplay. A jogatina é guiada pelo líder de design Adam Retaini, que mostra algumas novidades, como os novos ambientes do game, com cenários bem maiores que o anterior, e a possibilidade de deixar mensagens para outros jogadores, no mesmo estilo de Dark Souls. The Surge 2 chega no dia 24 de setembro pra Playstation 4, Xbox One e PC. Recentemente, Cyberpunk 2077 ganhou uma página na Microsoft Store. E segundo as informações da loja, ele vai ser aprimorado pro Xbox One X e vai rodar em 4K no console mais poderoso da Microsoft. Porém, a página oficial que lista os títulos aprimorados pro X não mostra o recurso pro Cyberpunk. Claro, pode ser que ela esteja desatualizada. De qualquer forma, é importante lembrar que tem jogos que não aparecem na lista, mas rodam em 4K, como Final Fantasy XIII, de 360, e alguns outros que estão na lista, mas não chegam em 4K, como Crash Team Racing. Então a lista tá um pouquinho inconsistente. O mais seguro é esperar um posicionamento da desenvolvedora CG Project Red, mas que ia ser lindo o Cyberpunk em 4K no console, isso ia. E ainda sobre um dos jogos mais aguardados do ano que vem, tem um tema gratuito de Cyberpunk 2077 pra Playstation 4. Além do fundo e dos ícones, ele também traz alguns efeitos sonoros e uma música. Se você gosta da temática, é só ir na loja e baixar na faixa. E esse foi o Checkpoint de hoje com as notícias mais quentes do dia. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Check tá de volta amanhã. Tchau!